O Marrocos pode ficar de fora dos Jogos Olímpicos de Londres. O correspondente Passaporte Sport TV, Thiago Crespo, tem as informações pra gente. Muito boa noite, amigos do Sport TV News. O Ramadã, mês sagrado dos muçulmanos, começou com uma notícia bastante ruim para os marroquinos. Isso porque a atleta Mariem Alawi, uma das principais esperanças de medalha para o país em Londres, está sob suspeita de doping. As informações são do jornal francês L'Equipe. Até o momento, o Comitê Olímpico Internacional e a Federação de Atletismo não se pronunciaram oficialmente sobre o assunto. Mas se o doping for confirmado, Mariem está fora dos Jogos de Londres e pode até ser banida do esporte por ser reincidente. Entre 2009 e 2011, a atleta já cumpriu suspensão por problemas similares. No dia 6 de julho, Mariem Alawi conquistou o recorde mundial do ano na prova dos 1.500 metros em Paris. Logo depois, foi submetida ao teste do antidoping e, segundo a imprensa francesa, foi constatado o consumo de um diurético proibido aos atletas. Mariem foi escolhida neste ano para ser a porta-bandeira da maior delegação da história do Marrocos nos Jogos Olímpicos. O país comemora o fato de levar 75 atletas em 12 modalidades diferentes. Segundo os jornais do país, a notícia caiu como uma bomba e o Marrocos perde uma das suas poucas chances de medalha nos Jogos de Londres. Thiago Crespo de Rabá para o Sport TV News.